Saudações, pessoa que desenhava, mas morra no castelo, no caderno de Libra. Eu sou Rafael Amon, estou com Igor Cruz. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E recebendo o nosso convidado, o cara que sabia desenhar, Daniel Lustosa. É isso aí. Vamos juntos. Lust, tu era aquele moleque desenheiro que todo mundo que fechava a mesa de RPG te pedia pra desenhar os personagens? Não, não, mas no colégio era aquele cara muito tímido, que tinha todos os motivos pra receber aquele bullying pesado. Mas, como eu já vi uma analogia, e acho que foi o Afonso Solano que disse isso, o colégio é como uma prisão, e o cara que desenha é tipo o tatuador da prisão, ninguém mexe. Isso é verdade. Entendeu? E eu concordo plenamente com ele. Ninguém mexia comigo, porque na hora de fazer aquela cartolina bonita pra fazer um trabalho, eu era o cara. Eu era o cara. E os pedidos específicos também, né, Jair Coelho? Desenha cavaleiro não? Ó, vamos fazer a caricatura dos professores. Também. Rolar que desenha um cavaleiro de ouro aí pra mim, não? Vamos pintar a rua na Copa do Mundo. Verdade, cara, verdade. Pô, porque, moleque, quando eu era moleque, eu tinha muita inveja dos grupos de RPG, que os caras apareciam com uma pare desenhada, sabe qual é? Nossa. Pô, isso pra mim, na minha época de moleque, o meu sonho era ter uma pare inteira desenhada. Aí eu lembro que, pô, aí eu fui fazer pré-vestibular no Miguel Couto, e aí no pré-vestibular, eu fiz a galera do Didi e tal, eu sentava do lado do Delcio. Pô, hoje em dia ele tá trabalhando na indústria online, tem médio. E ele já desenhava pra caralho no pré-vestibular. Moleque, todo dia que ele sentava pra assistir aula, eu falava, qual é desenho? Qual é desenho pra mim? Qual é desenho pra mim? Mas eu trabalho com desenho por conta do RPG. Mano. Porque eu era tão viciado em fazer personagens do RPG, eu queria matar os meus personagens do RPG pra fazer o outro, pra fazer o desenho, entendeu? Então, assim, eu ficava... A minha pira era criar personagens e tal, então eu ia treinando os personagens do RPG. Eu era um pouco mais humilde, eu só queria que a minha ficha de garfim tivesse um desenho ali. Pô, aí não, porque a ficha de garfim vinha com bonequinha desenhada. Alguns, a minha vinha. A minha era aquela em branco. Não, pô, a minha patrãozona que vinha... Vinha a silhueta do... Isso, isso. Você não tinha que botar a roupa no boneco ali. Aquele boneco vetruviano, né? Isso, isso aí. Então, você já reparou que o nosso episódio hoje é pra falar de arte nos jogos analógicos, mas antes da gente entrar no tema do episódio, a gente tem que agradecer aos membros do canal. Valeu, obrigado pelo seu apoio. Vocês ajudam demais a gente aqui, mas talvez quem tá chegando agora, Igor, pode nem saber quais são os benefícios que os membros do canal têm. É verdade. E, Rafa, como é que eu faço se eu tiver alguma ideia de pauta pra cá? Moleza, porque na live, toda segunda-feira, a gente tem nove horas, uma live exclusiva com os membros do canal pra que eles sugiram os temas que a gente vai abordar aqui, não só temas, como convidados. Olha que legal. Então, além disso, além de eu dar uma pauta pra cá, eu posso participar também do programa de segunda-feira exclusivo. É, o programa de segunda-feira é a reunião da Patotinha. A gente ainda não decidiu... O nome. O nome. O máximo que a gente chegou foi nos Penny Players. Mas é um nome muito ruim, entendeu? A gente quer partir do nome muito ruim pra chegar no nome legal. Tá certo. É o Brainstorming. Pra ser um inscrito é caro? Cara, nem é. Pela módica quantia, eu acho que o inicial é, sei lá, R$4,99. Nem o preço, não é uma coxinha. Pô, e tem nível que você joga RPG com a gente. Ah, mas com esse preço deve ter algum pré-requisito. Tem. Só clicar no botão seja membro. Olha o pré-requisito fácil que tem. Meu Deus do céu. Impressionante. 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 Luz, tá falando de arte, o Vans tem que começar com aquela carteirada básica. Carteirada. Eu tenho carteirada. Quem é Daniel Lustosa na fila do Pão dos Artistas? Daniel Lustosa na fila do Pão dos Artistas. É o Guara, dá pra dizer que é um Skyfaller. É verdade. Ele tá indo de trás pra frente. Ele tá chegando no final. Bom, eu sou... Hoje eu sou diretor de arte, trabalho com jogos de videogame, principalmente, mas faço jogos em geral. Faço RPG, faço card game, faço board game. Eu acho que o último que faltava era fazer trabalho de RPG e eu consegui fazer com Skyfall lá. Fiz as artes do... Algumas artes e fui diretor de arte do livro de aventuras do Skyfall. É, e tu já fez arte também pra board game? Sim. Fiz o Encantados, fiz o Creepers, e tá tendo conversa aí pra fazer mais algumas coisas. Inclusive, eu descobri que ele tinha feito o Encantados e é um dos jogos que a Ana adora. Pô, que bonita! É um joguinho de vasa, de rummy, né, na verdade, né? De cartas. Parece um buraco com personagenzinhos eféricos, né? Personagens mágicos. Pô, muito legal. E aí descobri que fez o desenho, cara. Pô, e pra molecada, por exemplo, que tá agora, cara, porque desenho, pra mim é muito doido, né? Porque geralmente é uma parada que a pessoa começa... Moleque! Moleque que eu digo, sei lá, começo da adolescência, 12, 13 anos e tal. Hoje em dia tem alguns cursos, tem curso online que a galera pode fazer, mas muita gente começa naquele lance meio autodidata até, né? de... Assim, no geral, a construção é todo mundo desenha. Todo mundo. Quando você entra na escolinha, lá no maternal, jardinzinho e tal, você só faz isso. É brincar com massinha, brincar de desenhar e tal. E o nosso modelo de educação faz o seguinte, ó, quando acaba esse período e você vai aprender o alfabeto, é tapa na cara, falar, Acabou com essa porra! Larga o lápis, porra! Mas não vai ter mais desenho, não tem mais... É só número e tal, sabe? Então, assim, normalmente as pessoas param ali, entendeu? Mas eu não. Eu não parei ali. Onde eu morava, não tinha criança. Então, e eu não tinha muito dinheiro, então a minha mãe me dava lápis de couro, giz de cera, canetinha, e eu ficava o dia inteiro desenhando. Mas chegou algum momento que tu falou, cara, eu curto fazer essa parada, quem sabe isso pode virar uma profissão, teve um estalo, foi de repente... Não, então, quando eu era adolescente, eu pedi de aniversário aula particular de desenho. Ah, legal. Entendeu? Então eu fui pra um curso que aqui no Rio de Janeiro tinha um curso... Pode dar nome? Pode, pode. Era o Oberg, eu não sei se existe ainda. Era um curso famoso aqui no Rio de Janeiro. Mas a fórmula deles não funcionou pra mim. Era só assim, tipo, copia, toma aqui essa foto aqui e copia. Toma isso aqui, aprenda a fazer nariz. Aí é aquela... Você lembra aqueles... Aprenda a desenhar mangá, ó, pra fazer o nariz, você faz assim, assim, assim. Eu tinha essas... Não, era essa a fórmula. Eu tentei desistir. Essa fórmula não funcionava pra mim. Pode funcionar pra muita gente, pra mim não funcionou. Isso vai ao recado pra todo mundo que quer aprender a desenhar. Boa. Desenhar, pra mim, na minha visão, é muito mais você aprender a ter perseverança e paciência do que você aprender técnica. Técnica é muito fácil. É só você... Você tem um monte de... Hoje tem YouTube, você tem essas revistas. Cara, um tutorial aberto, cara, o lance é você... Desenhar é perseverança e paciência. E engraçado, porque eu já vi vários artistas, geralmente famosos mesmo, grandes, falam... Muita gente chega quando vê um desenho irado, o cara fala, pô, você é muito talentoso, você tem um dom, não sei o que. Aí a galera fala, cara, é muito mais o hard work, o trabalho duro do dia a dia do que o talento em si. O cara fala, pô, pra chegar até aqui, quantas vezes eu tive que fazer bolinha, 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 trazendo, trazendo, trazendo. Então, parte do aprendizado de desenho é igual Miyagi, cara. É ficar repetindo lá. Era a minha aula de desenho particular, aí depois que eu saí do albergue e fui pra um professor particular, eu ficava assim, era uma hora e meia, meia hora era fazendo círculo. E era círculo, em vez de você fazer com o cotovelo na mesa, era fazendo assim, entendeu? E aí, você ia contando, você fazia uns 300 círculos, aí ele ia marcando, você conseguiu três perfeitos. Aí depois você vai vendo, dez. Vai evoluindo. Ah, entendeu? Mas você vai fazendo... Pra você ganhar firmeza na mão. É, 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 inteligência muscular, é tudo. Você tem que ir criando essa conexão do seu corpo, você entendendo como funciona e tal. Você tem que treinar a sua percepção do olhar também, pra entender onde está, ali ficou meio torto. Qual foi o movimento que eu fiz que causou isso? Ah, eu tenho que ajustar pra cá. Então você tem que entender que pra desenhar, você não vai ganhar um campeonato direto. Você vai começar com bota a casaca e tira a casaca. É isso aí. Exatamente isso. Exatamente. Cara, é muito mais exercício de paciência e você, quando eu dou aula de desenho, eu tenho que quebrar essa expectativa do aluno fazer com, cara, você tem que entender que você vai errar. Então eu faço vários exercícios no que ele vai errar de propósito. Por exemplo, quando você vai desenhar, você pega um lápis e normalmente a ponta tá aqui mais ou menos, então você fica, eu pego algo nesse, com essa d'água, amarro o lápis aqui e você vai ter que desenhar assim. Legal. Entendeu? Então assim, porque você não vai ter controle e você não ter o controle, vai ser algo novo que o cara vai aprender. E exercícios de tipo, você tem que desenhar sem tirar a ponta do papel. E tu começou pelo trabalho com videogames. Não, quando eu era adolescente, eu tava desenhando, mas eu, era um outro mundo, gente, não existia internet. É verdade. E a minha família também não tinha uma cultura assim de desenho, eu sou o único que desenha na minha família e que tem alguma via artística. Só que um amigo meu entrou na faculdade de design gráfico enquanto eu estava falhando ano a ano de entrar em medicina. E aí, quando eu vi que ele é um cara que desenhou junto comigo na adolescência, vejo o Rodrigo. E aí, quando eu vi ele fazendo os desenhos na faculdade de design gráfico, eu falei, porra, isso eu faço. Como é que é? Me explica aí como. Eu não faço ideia. Essa faculdade eu passo de ano. Essa aí eu consigo, né? É, entendeu? Aí eu, cara, acho que eu vou fazer isso então. Aí eu fui, fiz o espular, entrei e fiz design gráfico. Foi aí que eu vi que eu podia ganhar dinheiro desenhando. No máximo, até então, eu cheguei a ganhar um dinheirinho pra, tipo, ir no cinema, eu fazia uns desenhos de flores e beija-flores e ia no estúdio de tatu. Quer comprar isso aqui pra botar no seu catálogo? Caraca. Era isso que eu fazia. A galera vendia desenho pra catálogo. É, não tinha internet, entendeu, gente? dava pra baixar a imagem. Aquelas tatuagens baratinhas que a galera faz, estrelinha, aquele estraçado, né? É, entendeu? Você pega no catálogo, eu fazia algumas, ia nos estúdios de tatuagem ali do Meia e entendia. E como é que chega num momento específico que você migra pra games? É. Então, na faculdade de design gráfico, eu levei, não recomendo, eu levei oito anos e meio de faculdade. Então, eu fui tentando várias, eu tentei fotografia, eu tentei publicidade, tentei marketing, andou marketing, e eu não me encontrava em nada. Por isso que eu fui postergando a minha formatura, porque eu falei, cara, e aí, o que vai ser? Então, eu falei, cara, vou fazer o TCC, finalmente vou fazer o TCC. E o TCC é a oportunidade que a faculdade te dá de você fazer literalmente o que você quer, o projeto que você quer. Pode crer. Entendeu? E aí, eu falei, ah, cara, eu pensei bastante o que que eu quero, né? Não gostei de marketing, publicidade, não tô gostando de nada, mas o que que eu gosto? O que que eu gostaria de fazer? E aí, eu pergunto, cara, o que eu curto é jogo de tabuleiro, na época eu tava muito viciado em jogo de tabuleiro, tava importando jogo de tabuleiro pra caramba, essas editoras de board game que tem hoje aqui no Brasil, não tinha nenhuma. Então, todos esses jogos, aqui ainda era a época, 2008, ainda era a época do Banco Imobiliário, Detetive, War, Imagem em Ação. Não tinha, agrou ainda, volta e meia, e a Estrela também, volta e meia, se atrevia a trazer uma coisinha diferente, mas... Focada mais em livros. É, mas era uma coisinha muito pontual, assim, não era nada, nem parecido com o que tem hoje. E eu vi ali, assim, cara, eu que conheço um monte de jogos de tabuleiro, tenho, na época devia ter uns 50 jogos de tabuleiro importado em casa, falei, cara, por que ninguém faz isso no Brasil, entendeu? Alguém desenha para acontecer isso. Eu falei, cara, eu vou ver se eu encontro um nicho aqui, eu faço esses jogos e trago para cá. Eu começo a publicar, fazer reskin desses jogos e vendo, eu abro uma editora, eu comecei a pensar nisso. Então, eu fiz o meu TCC num jogo de tabuleiro. Ele não precisava funcionar, era uma faculdade de design gráfico que não estava... Era uma prova de conceito. Isso, então eu tinha que fazer uma caixa, eu tinha que fazer elementos de um jogo, então era um tabuleiro, cartas, tokens, material publicitário do jogo, entendeu? Ponto de venda, coisas assim. E, cara, eu fiz e a parada explodiu. Foi um negócio aterrador, porque eu tirei 10 com louvor na faculdade. Olha que maneiro, e aí os professores do TCC me convidaram para reapresentar o projeto para outras turmas no semestre seguinte, me convidaram para apresentar o projeto em outras faculdades, e eu falei, pô, isso aqui está repercutindo bacana. Eu acho que eu acertei, eu acho que eu... Cara, era isso mesmo que eu precisava fazer. E aí eu procurei, tinha um curso de design de brinquedos, um curso de extensão na PUC. Que específico. E aí eu fui atrás desse curso. É aqui que eu vou aprender como fazer de forma industrial brinquedos. E aí, jogo, tabuleiro e brinquedos. Furada. Eu pensava que era como é fazer molde de injeção de plástico para fazer brinquedos. Como é a engenharia de fazer brinquedos. Não, era pega uma garrafa PET, dois tubos de papel higiênico vazio e você faz um caminhãozinho. Cara, 80% da turma que estava lá era procurando o que eu estava procurando também. Mas aí tu sai de lá e vai direto? Não, começou na indústria de games. Aí nesse curso eu levei o meu projeto. O professor que estava lá falou, olha, tem uma galera aqui na PUC que se reúne para estudar produção de jogos de videogame. Eu acho que eles vão adorar o teu projeto. E aí era um grupo mesmo de alunos. Uma iniciativa individual. E aí eles montaram um grupo de estudo e devia ter umas 30, 40 pessoas de várias áreas. De programação, de ilustração, game design. Game design era assim, pessoas que gostavam de game design e iam estudando por conta própria porque não tinha curso ainda de game design no Brasil. Lá eu encontrei as pessoas e eu acabei fazendo uma amizade legal e se tornaram os meus sócios. Eles me chamaram, cara, a gente está juntando aqui uma galera para montar um estúdio para fazer jogo de videogame. Você quer ser nosso sócio? Porra, eu estava trabalhando na época como livreiro. Pô, mas aí é maneiro porque tu já começa a trabalhar com o que tu curte. Aí eu, cara, Mara que é afim, que é jogo também, livreiro, eu estava suando eu pagar qualquer conta em casa, sabe? Eu falei, cara, eu acho que é isso. Deu muito certo isso aqui. Eu só preciso de uma oportunidade. A gente se juntou, fez um protótipo em seis meses, depois a gente foi para São Francisco tentar vender o projeto lá na GDC e conseguiu uma penca de propostas e foi aí e aí eu não parei mais. Não parei mais porque aí foi quando a gente criou o meu primeiro projeto com essa galera foi Dungeonland, foi um jogo lançado em 2013 que teve repercussão mundial, a gente deu entrevista em tudo que é canto, na época, pô, todos os streamers, streamers não, não era tão streamer, mas a galera que tinha canal no YouTube fazia gameplay do jogo direto com o protótipo e tal, mas o pulo que tu dá para o RPG também foi planejado ou foi uma parada porque aí você falou cara, estou em games, já estou consolidado e tal, mas eu queria muito entrar para fazer ilustração de RPG e tal, e aí como é que você faz essa mudança? Porque, por exemplo, a galera hoje pode te conhecer como diretor de arte do Skyfall, você já fez várias ilustrações pelo Skyfall, mas você direcionou essa parte e falou, então cara, agora eu quero ir para o RPG, trabalhar com o RPG ou foi o caminho inverso? Ele falou, pô, conheço um ilustrador maneiro, vou chamar ele para o projeto aqui. tem efeito sonoro aí de violinos de música triste ou não? A gente vai passa aqui para você. Dungeon Land abriu muitas portas, mas também não me preparou para elas. Dungeon Land foi um projeto que levou quatro anos de produção, então eu fiquei só fazendo Dungeon Land. Por quatro anos o meu portfólio era único e exclusivamente a Dungeon Land. E aí eu comecei a desenhar, assim, ah, eu gosto dos tartarugas ninja, aí eu fiz o redesign dos tartarugas ninja, eu fiz uns personagens lá que eram um coelhinho, uma gatinha e tal, comecei a criar um universo para eles despreteciosamente e começava, eu botava na internet e a parada começou a viralizar. As pessoas começaram, pô, ele é o lustoso, fez Dungeon Land, o que ele está fazendo agora? Ah, maneiro. Esse coelho aí é um novo jogo, é um desenho animado, vai ser um jogo de tabuleiro, o que é isso aí? Não, não é nada, é só um personagem que eu criei. E aí, por conta de eu começar a me movimentar de novo, aí esse estúdio entrou em contato comigo e falou, pô, lustoso, como é que está a tua agenda aí? Aí eu, poxa, está muito lotada, mas qual é o projeto aí? Deixa eu dar uma olhada. É. Aí, a gente está com esse projeto aqui que a gente comprou os direitos de um jogo chamado Platô 3000 e a gente quer publicar aqui no Brasil com novas artes. aí eu peguei esse jogo, e o que é Platô 3000? É um jogo de Rami, tipo, buraco e tal, em que cada um de nós está reconstruindo uma sociedade com um mundo pós-apocalíptico a partir da filosofia de Platão. Esse é o Platô 3000. Aí eu falei, cara, esse jogo só vai comprar veterano da faculdade de filosofia da UFRJ. Porque com esse tema, cara, você quer que eu faça essa arte? Eu faço. Mas, e aí entrou toda a minha faculdade de design gráfico. Olha, design gráfico é você oferecer soluções, não é só fazer desenho, não é só fazer arte, é você vender soluções. E aí eu falei, olha, a proposta para fazer o Platô 3000 está aqui, esse aqui é meu orçamento. Mas, eu acho que tem uma outra proposta que é um pouco mais cara, mas eu acho que a gente consegue atingir um público maior. A gente mantém as regras, tudo, mas em vez de você fazer um açougueiro, um carpinteiro e tal, porque as cartas eram profissões, a gente faz um reskin desse jogo, em vez de a gente construir uma sociedade, cada jogador constrói um jardim encantado e você tem que povoar esse jardim encantado com um ser esférico, fadas, gnomos, goblins, anões, e a gente pode chamar de encantados. E aí, cara, eu quero isso. E aí, eu fiz o encantado e o encantado já está indo para a terceira edição e tal, e a partir dele, cara, eu tive essa epifania de que o que é trabalhar com arte, e aí fica a dica. Joguinho divertido. Trabalhar com arte não é você ficar mandando currículo para as pessoas e as pessoas, cara, essa pessoa aqui é abençoada e eu vou trazer ela. Não. É isso, é isso, cara. Você tem que construir, você tem que construir a sua visibilidade. Mas, por exemplo, é um artista fazer o portfólio dele no Behance e com o portfólio ele vai de editor em editora para tentar conseguir um trabalho. Cara, você tem que se mostrar ativo e versátil. Então, você desenha. Cara, a sua profissão é desenhar. A sua profissão é engenheiro de telecomunicações? Você faz isso todo dia? Eu tenho que desenhar todo dia. Não precisa alguém estar me pagando para isso. Eu tenho que desenhar todo dia. Eu tenho que mostrar desenho todo dia. Eu tenho que mostrar o que eu faço, entendeu? Porque se eu não mostrar o que eu estou fazendo, ninguém vai ver. Luiz, mas essa pergunta do Rafa é legal para caramba? Por exemplo, contextualizando a pergunta que eu te fiz lá atrás, a minha filha também adora desenhar e tem uma molecada amiga dela também que curte para caramba. E hoje em dia, já está muito mais pavimentado do que quando você começou. Sim, sim. Então, é um pouco mais fácil. Mas, ainda assim, é um lado muito específico para poder se trabalhar. Isso. Então, nesse caso de apresentação, eles podem usar tipo, rede social. Desenhou, pintou e posta, olha o que eu fiz. Isso ajuda. É isso. É isso. Criação de personagem próprio, skin de personagem. Lembra que lá no início do nosso papo, eu falei que eu entrei na faculdade de design gráfico e fui fazendo um monte de coisa e eu não gostava de nada? Sim. Trabalhar com desenho é a mesma coisa. Você tem que saber o que você quer, porque afinal de contas você está transformando isso em trabalho. Perfeito. Imagina que você vai estar todo dia oito horas fazendo aquilo. Eu não quero desenhar oito horas de caixas de leite. Eu não quero. Eu vou enlouquecer por estar fazendo isso. O que eu quero fazer? Personagem. Eu quero desenhar RPG. Eu quero fazer bonequinho fofinho. Eu quero fazer personagem de RPG. Eu quero... Então apresente o seu portfólio da forma que você quer. Com o que você quer. Com o que você quer. Perfeito. Como funciona o mercado de trabalho? Você se coloca no mercado de trabalho em arte gritando para o mercado qual o problema que você resolve. Legal. Entendeu? Interessante. Qual é o problema que eu... Gente, você precisa de alguém que cria personagem? Sou eu. Que tipo de personagem você cria? Pô, você quer... O meu estilo é o badass fofinho. Personagens carrancudos fofinhos é comigo. Tu quer fazer um jogo só disso? Cara, tu me chama que eu vou fazer isso foda e rápido e com muita qualidade. Então, esse é o problema que eu resolvo. É, porque, por exemplo, a galera... Muita gente que eu vejo sei lá, em rede social principalmente a galera que quer entrar nesse mercado e ainda não conseguiu é a pessoa falando ah, é difícil entrar é um mercado que paga pouco é... Você não consegue uma instabilidade muita gente também reclama disso, né? Porque é... Pelo que eu mais vejo da galera é tentando commission de fechar com a galera para fazer ah, você tem sua mesa e aí eu cobro tanto para fazer é... 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 é uma forma que você vê as pessoas trabalhando mas muita gente diz que é difícil você entrar para consistentemente trabalhar com arte para jogos é difícil justamente por conta dessa falta de entendimento de como funciona o mercado e até mesmo do que... é... 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 entendimento da própria pessoa sobre o que ela quer da vida né você quer desenhar cara você... beleza desenhar já é um primeiro passo você quer desenhar jogos o que? videogame board game RPG card game você vai afunilando a sua percepção entendeu? e aí você assim no momento que você vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito que é a Úrsula Dourada nossa pra mim uma das melhores do Brasil e Sá do Mundo o elefante a bandeira do elefante da Arara que as coisas você já ouviu a história dela ela cara ela queria desenhar pra Blizzard essa era a tara dela então cara ela começou a o que que a Blizzard precisa esse é o estilo da Blizzard dentro da Blizzard já é um passo eu quero desenhar pra Blizzard a Blizzard é o que? é Diablo? é World of Warcraft é Hearthstone cada um tem um estilo é verdade e aí ela não cara eu quero desenhar quando ela começou a afunilar entendeu cara eu quero desenhar pra Blizzard Hearthstone pronto e aí você cara consistentemente você começa a produzir para aquilo para aquilo o seu portfólio o seu portfólio aí você começa a fazer a arte pro seu portfólio que é aquilo você pega vai fazer um fanart de cartas de Hearthstone é Blizzard me nota eu resolvo o seu problema esse problema aí de fazer cartas de Hearthstone eu resolvo olha pra mim mas quando você vai olhar no geral o portfólio é a cara do Naruto um braço o Mickey o Kratos o navio ele tá resolvendo um problema de ninguém o que ele tá me mostrando é parabéns você sabe desenhar é isso tecnicamente você sabe desenhar qual é o problema que você resolve eu não sei cara isso faz sentido pra caramba pra mim do que ele tá falando porque o que você comentou do commissioning pra mim é nada mais nada menos não menosprezando ninguém mas é uma atualização do cara da feira que desenhava a Xuxa do cara da caricatura cara da caricatura do colégio da festa infantil então o que ele faz ele faz eu tenho um negocinho pra fazer mas ele não mostra nenhum tipo de objetivo e ele quer seguir faz sentido e é engraçado porque também agora falando em 2024 a gente ainda tem um outro paradoxo que é a galera que quer trabalhar com arte o artista diz que ele é mal remunerado ele recebe pouco e tudo mais e as vezes a galera que quer uma ilustração não tem nem o dinheiro pra pagar aquele artista o cara quer fazer um jogo ele não tem um budget de arte pra que ele consiga contratar então hoje a gente tem as ferramentas de inteligência artificial que vão que vão fazer ilustração ali você bota um prompt escreve o que você quer e ela vai dar e aí cara muda o mercado completamente tem muita gente que já começa a falar que a profissão de ilustrador tá com os dias contados como a didatilógrafo já teve e tudo mais eu acho que é uma discussão que é boa de se ter uma discussão de pensar isso eu acho por exemplo que precisa ter regulação não dá pra deixar correr solto por exemplo o artista pode não querer que a inteligência artificial use as artes dele pra ela treinar pra ela não aprender o estilo dele de desenho eu acho que ele tem todo o direito as obras são dele mas é aquela parada o foguete aquele foguete o tal do foguete não dá ré a inteligência artificial pra desenho já tá aí ela não vai sumir ela vai continuar existindo e vai continuar evoluindo e vai evoluir eu lembro que as primeiras aquelas doideiras o boneco com 10 dedos tudo vesgo meu irmão já tá maneiro hoje já faz arte muito maneira eu acho que ainda tem umas deficiências a arte da inteligência artificial ela não te entrega exatamente o que você quer isso só um artista mesmo consegue fazer mas alguma coisa usável já entrega já tá ali você não precisa ir muito longe se você entrar no Instagram agora e começar a andar e daqui a pouco vai vir um um ad de jogo de um jogo mobile tem muita propaganda de jogo mobile que já vem com a arte totalmente gerada e de ar de ar entendeu é aquilo não vou mais pagar um artista porque essa aqui gerou o que eu preciso e tá lá entendeu é de fato assim a IA como você disse o foguete não dá ré ela já chegou e ela é uma ferramenta formidável tá ela faz muita coisa boa como ferramenta ferramenta ela é formidável não como produto final isso você tem N formas de você usar a IA pra te ajudar a fazer ser parte do seu do seu trabalho então por exemplo é vou dar um exemplo aqui é que é até comum eu fiz um jogo de celular é em 2020 beleza a gente a gente consegue fazer um recorte da tecnologia de celulares e tablets daquela época recentemente começou a surgir os celulares com outras formas de tela aqueles celulares que abrem tela que abre e tal agora eu preciso oferecer aquele mesmo jogo que eu fiz pra aquela tela e aí por exemplo eu fiz uma splash art pra esse jogo que ele tá naquele formatinho do celular padrão mas ele não eu preciso então assim eu posso de fato fazer uma splash art que talvez a minha splash art não completasse aquela tela toda eu preciso agora fazer uma arte que complete eu poderia de fato pegar aquela arte e começar a desenhar mais nuvens mais montanhas aqui pra completar a arte agora não eu pego ali cara eu peguei a minha arte o meu estilo joguei na IA e só completei botei mais nuvens ali e tal como ferramenta me poupou muito trabalho é uma parada assim simples entendeu? agora não querendo ser polêmico nada disso mas eu quero a polêmica eu quero o corte da polêmica Diego se a arte é a criação né e você dentro da ferramenta você cria um prompt pra poder ter o seu desenho final de repente isso não pode virar no futuro um tipo de arte também a criação do prompt em si é porque eu vou te falar uma parada não é fácil eu não sei nem se dá pra considerar isso uma arte não mas uma parada que eu sei é você saber escrever um prompt então não é fácil pra IA te entregar algo parecido o que você quer você quer não é fácil é complicadinho o lance é o ovo e a galinha é a IA ela só existe fazendo essas artes porque artistas fizeram as artes essas artes foram roubadas e alimentaram ali dentro isso pra mim é pior parte da IA foi alimentado sem consentimento algum aquela IA e aí aquela IA desenha como eu se você falar desenha uma galinha atravessando a rua no estilo do Lustose em preto e branco ela vai fazer porque enquanto ninguém sabia que estava surgindo a IA esses caras estavam entrando no behrense de todo mundo no artstation de todo mundo e saiu alimentando entendeu agora eu posso eu preciso agora monetizar isso aqui pra condicionar o meu projeto ó gente IA tá aqui é mas aí já tá toda alimentada com um monte de arte da galera entendeu então assim o que é arte a gente já tá começando a entrar na filosofia a filosofia muito ampla o que é arte arte é um movimento né pode ser uma dança um desenho uma escultura e tal que o objetivo é criar uma emoção tá esse é o conceito de arte tá então assim no momento em que você tá fazendo pega isso como como premissa o prompt ele não tá ele não tá lidando com isso ele tá fazendo um cálculo matemático do que eu quero galinha tal nesse estilo e ele faz as combinações matemáticas para te entregar aquilo mas você poderia usar isso como um esboço você pega aquilo e trabalha em cima como alguns artistas vão poder usar hoje como ferramenta vai trabalhar como eu sou diretor de arte numa empresa de jogos videogame e eu lido com IA todo dia não eu não gero IA eu não trabalho com IA mas por exemplo a empresa que eu trabalho é uma empresa de outsourcing a gente trabalha para clientes os clientes falam eu quero que vocês façam esse jogo para mim e eu muitas vezes uma grande maioria das vezes o cliente ele não sabe desenhar ele não sabe produzir jogos então olha eu queria que um personagem fosse mais ou menos assim e esse assim antes da IA era ele ia no Pinterest ele ia no Google ele ia pegando as referências e entregava agora o que ele faz é ele entra ele entra na IA e ele põe lá os comandinhos dele e a IA gera mas a gente vai fazer o que a IA está entregando eu só vou aquilo é uma ideia então ele faz a ideia entendeu mais ou menos isso é mais ou menos nesse estilo é mais ou menos nessa vibe que eu quero entendeu a gente facilita para pegar um conceito isso é uma forma que o cliente encontrou de conversar comigo entendeu em vez dele ficar lá catando no Pinterest um tempão ele gera na IA e me passa ou como eu falei você como artista você quer completar uma imagem algo nesse sentido a IA vai te ajudar a poupar tempo entendeu mas é uma coisa é a ferramenta de inteligência artificial generativa para trabalhar ao seu favor e outra coisa é gente faz aí essa arte como resultado pegar o resultado lá e usar aquilo como resultado pronto isso não e aí para a gente fechar o episódio o que você deixa de dica para essa galera que quer entrar no mundo de ser artistas de jogos principalmente analógicos agora que a gente tem essa realidade da IA que é mais uma dificuldade o que esse cara que está vendo o mundo dessa forma o que você diz para o jovem Danielzinho Lustosa que está assistindo a gente desenho meu professor de desenho ele disse uma coisa para mim que eu levo para a vida e levo para os meus alunos antes de você fazer o seu primeiro Hulk maneiro tem mil Hulks ruins na frente faz a fila andar você tem que fazer a fila andar então assim até você chegar no seu primeiro Hulk maneiro vai sair muito Hulk escroto ouviu Maria Eduarda desenha mil yakas até sair uma boa e onde é que a galera pode te encontrar Lustosa daniel underline lustosa no instagram arroba lustosa no twitter boa e se você desenha ou quer começar a desenhar deixa o link aqui nos comentários que a gente vai olhar o seu desenho seus mil Hulk você está mais perto do primeiro ou do milésimo se você desenha boneco de palitinho também igual a mim comenta também embaixo valeu tamo junto até a próxima valeu gente tchau 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 tchau